Então bora lá para mais um vídeo, esse é o 14º hábito, nós estamos chegando ao final dessa lista de hábitos que eu estou trazendo aqui para você. Hoje, nada mais nada menos, eu vou ajudar as pessoas que têm dificuldade com comer muito no almoço e no jantar, principalmente. Isso serve para qualquer refeição, mas você vai perceber que a técnica que eu vou te ensinar aqui, ela se encaixa perfeitamente para quem tem essa dificuldade com almoço e jantar. É seu caso? Chega o almoço, chega o jantar, parece que tem duas, três pessoas dentro de você com fome? Calma que eu vou te ajudar nesse vídeo. E antes da gente começar, eu preciso te pedir uma coisa, sabe qual é? Se esse vídeo vai te ajudar, já deixa o seu dedo no like aí, você já me mostra que esse vídeo está sendo legal. Caso depois você não goste, você pode mudar de ideia, colocar o dislike, não tem problema nenhum. Mas se você já percebe que esse vídeo vai te ajudar, já deixa o like, às vezes você esquece de deixar, e isso ajuda bastante esse vídeo a ser mostrado para mais pessoas. Nesse canal aqui, se você caiu de balão, alguém te mandou esse vídeo ou esse podcast, você não conhece, nossa, quem é esse cara falando aí? Nesse canal eu te ajudo, você e nesse podcast, eu ajudo você a emagrecer sem dieta. Mudando a maneira como você se relaciona com os alimentos, com o seu corpo, trabalhando um maior autoconhecimento, maior auto-percepção, usando técnicas PNLs, maneiras de você mudar quem você é com a alimentação, com o corpo, com os seus hábitos. E também, só para te lembrar, como esse é o 14º hábito, já foram 13. 13 hábitos que você começar a implementar eles na sua velocidade, do seu jeito. Todos esses vídeos que eu ensinei até agora, eles estão aqui abaixo, na descrição. Se você está no podcast, é só você ver aí a lista de episódios anteriores. Combinado? Hoje, como eu disse para você, é o 14º hábito. E eu vou te ensinar justamente o que você precisa fazer. É uma técnica que é bem simples, só vai mudar a maneira como você conduz o seu almoço ou o seu jantar, mas que vai assim, tirar com a mão essa fome devastadora, essa fome incontrolável que você sente. Às vezes, é até uma mistura de fome mesmo, com fome emocional, com estresse, com ansiedade. Essa técnica vai conseguir te ajudar. Então vamos lá, ela é o seguinte, chegou o almoço, chegou o jantar, você está com bastante fome, você sente que é incontrolável. Você vai fazer o seguinte, você vai fazer o almoço e o jantar em duas etapas. A técnica é exatamente essa, você vai fragmentar uma refeição em duas refeições. Como que você faz isso? Há diversas maneiras para você fazer, principalmente se você for aplicar em outras refeições. No almoço e no jantar, é muito mais simples você fazer isso, por isso que eu falei que se encaixa melhor aqui. Por exemplo, uma coisa que eu sempre conduzo e indico para os meus pacientes fazerem, é pegar aquilo que eles gostam bastante da refeição, normalmente é algo que significa proteína no prato, né? Ali a carne, o ovo, o omelete, alguma coisa assim. Junto da salada ou dos legumes. Tem gente que não come salada, né? Tem gente que já é mais dos legumes, enfim. Você vai usar algum alimento que tenha mais fibras junto, por exemplo, com essas proteínas. Uma coisa que o pessoal normalmente gosta bastante é aquela salada Caesar, né? Você pode fazer uma salada assim nesse momento. É como se você fizesse uma entrada da sua refeição. Essa entrada, ela vai ter componentes, é importante que ela tenha. Componentes que geram saciedade. Que componentes são esses? Se você já me acompanha de longa data, você está careca de saber fibras, proteínas e boas gorduras. Nesse exemplo que eu estou te dando, dois desses já estão presentes aí. Fibras estão nas saladas, nos legumes, às vezes até em frutas. Você pode colocar fruta no meio da salada também. Tem gente que ama fazer isso, né? E a proteína, você vai colocar também de algum alimento. Pode ser vegetal ou animal. Não tem problema nenhum. Tem algumas pessoas veganas que trabalham comigo, por exemplo, que ao fazer esse tipo de salada, colocam tofu, tofu temperado no meio da salada. E é uma maneira muito prática também. É bem similar, né? Como se fosse uma salada Caesar, vegana, vegetariana. Não tem problema. Então, quando você faz essa pré-refeição, essa entrada, você vai comer esses alimentos. Eles geram bastante saciedade. É importante que você faça um prato com o aspecto que você goste. Tem gente que tem aquela ideia que para ser saudável precisa ser a folha crua, o legume cru, sabe? E se colocar mais alguma coisa, errou, está errado, vai engordar. Gente, pode parar com isso, tá? Você pode fazer aí, você pode olhar no YouTube, em outros locais, para encontrar molhos saudáveis que você gosta de usar. Você pode usar já molhos que não são tão pesados assim em calorias, como, por exemplo, mostarda, você consegue usar. Azeite de oliva, que é uma excelente gordura, você consegue usar. Você pode usar qualquer um desses molhos que venha deixar gostoso, apetitoso, essa salada, esse legume de entrada que você vai usar junto dessa proteína. A Caesar, que eu falei, ela é bem legal no esquisito, porque ela traz proteína já. Você pode trazer ovo cozido, por exemplo. Você pode trazer queijo, né? Tanto um queijo ralado, quanto um queijo branco ali picado no meio também. Mas é óbvio, é bom ter bom senso, né? Não adianta você fazer uma salada e lotar, né? Deixar a salada ali cheia de queijo parmesão, por exemplo, ralado. Aí você já está exagerando. A gente precisa usar o bom senso. Você pode usar o que você gosta? Claro que pode. Mas tem um bom senso pra você saber. Tô exagerando? Não tô? Ok? E você vai fazer essa primeira refeição. É como se fosse a sua pré-refeição, a sua entrada. Vai mastigar bem, vai curtir. Tente fazer essa entrada, essa primeira refeição sua, durar aí pelo menos uns 10, 15 minutos. Coma devagar, aprecie. Depois que você fizer isso, dê mais uns 5 ou 10 minutos. Legal, seria uns 10, de 10 a 15 minutos. Eu sei que dependendo da rotina de vocês, não é possível. Mas qual é a ideia? A ideia é você não comer rápido, em nenhuma das etapas, e dar um tempinho entre cada etapa. Então esse tempinho que entra entre cada etapa, pode ser, eu prefiro ir de 10 a 15 minutos. É um período melhor. Então você vai lá, come uma primeira vez, né? Essa entrada que eu estou te falando aqui. Comeu, dá ali uns 10 minutinhos, aí você vai pra segunda etapa. Essa segunda etapa é aquela comida que você está mais habituado a comer. Talvez um arroz, feijão, com algum refogado, com alguma coisa que tem ali. E você pode colocar um pouco mais de proteína também. Posso colocar um pouco mais de salada também, Rafael? Pode, não tem problema nenhum. Salada, legume, a densidade calórica deles é bem baixa. Então você pode colocar nessa segunda etapa também. O que eu estou te ensinando aqui, é que você vai trazer elementos que geram bastante ansiedade pra essa primeira etapa. Vai comer ela. E na segunda etapa, por conta do delayzinho, né? Do tempo que você dá entre cada etapa, vai dar tempo do seu cérebro e do seu estômago processar um pouco aquela quantidade de alimento que entrou e quais alimentos entraram. Vai gerar essa ansiedade. E quando você for começar a segunda etapa, você vai estar mais cheio, mais cheia. Você vai estar já com essa ansiedade já começando a surgir. Bem mais calma e mais calma. Se você tiver com muita ansiedade, você já vai estar bem mais calma e mais calma. Então você vai conseguir montar um prato muito mais equilibrado. De fato, as pessoas quando começam a fazer isso, elas falam Rafa, a quantidade que eu passo a colocar de arroz e feijão ou só de arroz, quem não come feijão, enfim, esses alimentos que a gente está mais acostumado, reduz, sempre reduz. Porque a fome diminui. A percepção do que você já comeu também, na hora que você vai fazer um novo prato, no visual você já sabe que é interessante você colocar menos porque você não está com aquela fome mais. Isso vai te ajudar a quê? Simplesmente por você fragmentar a refeição, você, a quantidade de comida que você come, ela vai acabar mudando, mas para menos, porque essa quantidade que eu estou falando da segunda etapa, do arroz, feijão, às vezes a quantidade de carne que você come também, ela passa a diminuir. Com isso você passa a ter um dia mais equilibrado. Essas pessoas que normalmente têm mais fome no almoço e no jantar, é justamente essas refeições que desequilibram o dia delas. E fazendo essa técnica, tchau, tchau. Isso nunca mais vai acontecer. Você vai estar literalmente mais leve, mais harmoniosa, mais saciada e mais calma para comer sempre, sem passar fome e comendo aquilo que você gosta. Então, que tal? Eu quero que você coloque em prática, hein? Coloque em prática já hoje, se possível, a hora que você está vendo esse vídeo, ouvindo esse podcast, ou se já não dá mais tempo, já coloca em prática isso amanhã. Duas etapas. Lembre, as minhas grandes refeições precisam ser feitas em duas etapas. Esse é o 14º hábito. Na semana que vem a gente tem o 15º para fechar a lista. Agora eu prometo, serão 15 hábitos. Eu preparei para você aí com carinho todos esses 15 hábitos. Tenho certeza, se você colocar em prática. Vir aqui assistir novamente esses vídeos, ouvir aqui e ouvir novamente esses episódios, colocar em prática e reforçar isso, minha amiga, meu amigo, de coração mesmo, a sua relação com a comida vai mudar drasticamente. O seu emagrecimento vai ser totalmente diferente daquilo que você está acostumado de restrição, de coisa difícil, de coisa que é sofrimento. Isso nunca mais vai acontecer para você. Então já deixa o seu like se você não deu até agora. E se você não quer perder o 15º hábito, não é inscrito nesse canal ou nesse podcast, se inscreva. Aqui abaixo, por exemplo, no YouTube, tem um botãozinho inscrever-se. Toca nele e aperta no sininho para você receber as notificações que semana que vem vem o gran finale, o último hábito que eu vou te ensinar dessa lista. Mas é claro, virão aí novos vídeos, novas técnicas, PNLs, estratégias para te ajudar a emagrecer sem dieta. Sou o Rafael, vou ficando por aqui. Obrigado pela sua atenção. Tchau.